Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assemble para Microcontroladores 8051 No vídeo de hoje vamos continuar os estudos com o Display LCD Vamos ver como checar se o LCD está ocupado ou não, isso é interessante Eu desenvolvi uma subrotina a mais para você colocar aí na coleção de subrotinas do Display LCD E também como imprimir os números no Display de forma adequada Segura aí! E essa videoaula é um oferecimento da WRKids Já ouviu falar nessa empresa, né? Acesse agora wrkids.com.br e faça o seu cadastro se ainda não tem o cadastro aqui Temos muitos produtos para você, kits de desenvolvimento, certificados dos cursos online, kits de robótica, apostilas e tutoriais, muita coisa bacana Nossos vídeos também são publicados aqui, tem alguns artigos, então acesse, faça o seu cadastro e confira agora mesmo wrkids.com.br e oferecemos o kit Paradoxos 8051 para você acompanhar, além destas videoaulas aqui deste curso Acompanhar as atividades práticas que desenvolvemos Isis Proteus aberto, eu vou carregar aqui o Hexa, esse aqui é o Hexa da aula de hoje Eu vou carregar o da aula passada Para chamar a atenção de vocês Para um detalhe Então a aula 54, que foi a aula passada Carregado, eu dou um play As nossas mensagens trocando aqui Beleza, funcionando Mas observe que o Isis nos aponta um warning aqui no rodapé Eu clico e a cada atualização ele está reclamando que não há o controle dos dados do Buzzy Que é a flag de indicação de ocupado do display E esta subrotina eu desenvolvi para vocês para contornar esta questão aí Isso é relativo ao próprio circuito integrado do módulo display O 44 780 Que a maioria destes displays utiliza Então ele reclama isso aí O código funciona, mas pode ocorrer algum bug Então já para evitar este tipo de problema Eu implementei esta subrotina E adicionei no código do LCD E vou deixar para download E você pode utilizá-la sem problema nenhum Vamos carregar a da aula de hoje Perceba que eu já compilei o código Aula 55 O que vamos observar hoje é Números no display E também alguns caracteres Perceba que enviando o código ASCII Através de um banco de dados em assembly Você consegue representar diversos caracteres Isso é muito útil para diversas aplicações Você pode, por exemplo, representar o valor de um registrador Em formato numérico no display LCD E isso eu quero trazer para vocês em aulas futuras também Estamos aqui na ideia do 8051 Todo o código comentado Veja aqui no loop Que eu chamo o LCD-ROM Lógico que após inicializar o LCD Eu chamo o LCD-ROM E aí eu passo o NUMBER-0 Que eu chamei do endereço relativo Lá aqui na minha memória de programa E envio para o LCD E prendo nesse loop infinito aqui Aqui em NUMBER-0 Tem diversas representações em hexadecimal Começando no 30-hexa E indo até o 3-e-hexa Estes valores aqui são pertinentes A tabela ASCII Portanto o 30-hexa É a representação ASCII do 0 O 31-hexa é do 1 O 32-hexa é do 2 E assim por diante Quando ele chega no 9 O próximo é um carácter qualquer Que você tem como consultar na tabela Eu vou deixar esta tabela Disponível para download Mas se você digitar no Google Tabela ASCII Você encontra vários modelos Só que obviamente Os valores representativos E os respectivos caracteres Serão os mesmos Decimal, hexadecimal, octal e ASCII Bem fácil Hexadecimal Veja que 30-hexa Em ASCII é o 0 31 é o 1 e assim por diante Ali no 3-A temos o 2 pontos O 3-B é o ponto e vírgula O 3-C é o menor O 3-D é o igual E o 3-E é o maior Estes são os caracteres Que você viu aqui no ISIS Exatamente estes E é o que eu estou passando Para o DPTR E eu separo por vírgula Cada um dos caracteres E ele escreve isso no LCD Number 0 DPTR envio para o LCD Então ele imprime Estes caracteres E vamos ver isso na prática Na Paradoxos 8051 Você também vai observar Que eu adicionei aqui O Buzzy Check Que é justamente Para contornar aquele warning Que o ISIS estava indicando Sempre após Setar o Enable Então eu seto o Enable E primeiro verifico Se o LCD está ocupado Para fazer isso É relativamente simples Você pode ver aqui A subrotina está aqui Então Buzzy Check Limpo o Enable Limpo o RS Seta o RW E aí Eu carrego O dado FFX No barramento de 8 bits Seta o Enable E testo o bit mais significativo P2.7 Que é o D7 Do display Enquanto O JB Eu testo Se esse bit é 1 Se for 1 Eu desvio Para Buzzy Check Então Significa que O display está ocupado E eu prendo Neste loop aqui Como você pode ver Quando o display liberar Ele vai Executar as próximas instruções Que limpo o Enable E limpo o RW Para eu conseguir Escrever no display E aí eu retorno Sempre depois De setar o Enable Então aqui tem o Buzzy Check No Send Também Na subrotina de configuração Logo após setar o Enable E aqui Na inicialização Do display Eu também faço Essa Checagem É um código Bem simples Para você começar A entender Como enviar Valores Para o display LCD E não apenas Escrita Vamos ver Outros exemplos Mais detalhados Em breve Aqui no curso Vamos verificar O funcionamento Na prática Agora Venha comigo Paradoxos 8051 Ligada O nosso display Conectado A ela Semana passada Eu demonstrei Como fazer Essas ligações Aqui detalhadamente Se você ainda Não viu A videoaula Dê uma conferida Que vale a pena Temos aqui Sem nenhuma novidade Exatamente O que queríamos Enxergar Todas Todas as representações ASCII Daqueles valores Hexadecimais Que passamos Para o DPTR Ou seja O nosso código Funcionou E agora Também você tem Essa subrotina Para testar Quando O LCD Está ocupado Ou não Evitando possíveis Bugs Na execução Do código Show de bola Mais um projetinho Nosso curso De 8051 E corra Adquira já O seu kit Paradoxos 8051 Temos a versão Com gravador USB E sem gravador USB Para quem Já tiver um gravador Em casa Esse foi mais um vídeo Do curso de Assembly Para 8051 Deixe seu like Clique aqui embaixo Em gostei E também Se é novo no canal Se inscreva Clique em inscrever-se O botãozinho vermelho Clique nele Marque a caixinha Para receber atualizações Para acompanhar Os nossos vídeos diários Aqui tem vídeo todo dia Cursos Projetos Tutoriais Muita coisa bacana Para você Porque isso aqui Engenharia O uso Intencional Da ciência Obrigado pela audiência De sempre Nos sigam Em todas as redes sociais Aquele abraço E até a próxima E até a próxima